Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini, hoje é segunda-feira, 5 de agosto. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Caixa Econômica anuncia calendário de saques do FGTS. Presidente Bolsonaro inaugura hoje primeira etapa da usina solar flutuante na Bahia. E veja também, a partir de hoje, gás de cozinha mais barato nas refinarias. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Caixa Econômica Federal anuncia agora, aqui em Brasília, o calendário de liberação dos saques do FGTS. Os trabalhadores poderão retirar R$ 500 de cada conta ativa ou inativa. Essas são imagens ao vivo daqui de Brasília, do auditório da Caixa Econômica. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, fala neste momento. E esses saques serão liberados a partir de setembro. A medida provisória também cria o saque-aniversário, que vai conceder a partir de 2020 a possibilidade de sacar anualmente um percentual de seu FGTS. É importante lembrar que quem optar pelo saque-aniversário abre mão da retirada integral do fundo em caso de demissão. E uma outra novidade é que os valores menores a serem recebidos, cerca de R$ 50,00, poderão ser retirados nas casas lotéricas. E o presidente Jair Bolsonaro está a caminho do município baiano de Sobradinho para inaugurar a primeira etapa da usina fotovoltaica flutuante da Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Vamos falar sobre esse assunto com a repórter Gabriela Noronha, que acompanha essa viagem lá na Bahia. Gabriela Noronha, bom dia para você. Esse é o maior projeto de pesquisa e desenvolvimento desse tipo de tecnologia flutuante do Brasil. A ideia é aproveitar o reservatório da usina para aumentar a capacidade de geração. São mais de 3.700 placas solares que foram instaladas nas águas do Rio São Francisco pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco. E essas placas devem gerar energia complementar com baixo nível de impacto ambiental e otimizar os custos. Esse projeto piloto é resultado de uma parceria com o governo federal e o presidente Jair Bolsonaro vai participar aqui da inauguração, que deve começar logo mais às 10 horas da manhã. O presidente vem acompanhado do ministro de Minas e Energia, Bento Costa Lima Leite, e do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. E olha, a partir de hoje o preço do gás de cozinha fica mais barato nas distribuidoras. Vamos ao Rio de Janeiro. Marcelo Castilho tem uns detalhes para a gente. Bom dia, Marcelo. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos assistem. Essa foi a primeira queda neste ano da cotação do GLP residencial, que tem sido reajustada a cada três meses. O anúncio foi feito pelo Sindicato na sexta-feira e confirmado pela Petrobras. Isso significa que o preço médio de venda do botijão que é usado nas casas pela Petrobras às distribuidoras deve cair de R$ 26,20 para R$ 24,06. Lembrando que o GLP residencial de embalagens até 13 quilos deve ficar de 6,5% a 12% mais barato. Já os botijões acima dos 13 quilos destinados às empresas terão redução de 11% a 17%, dependendo da localidade aí. Esse é o segundo corte consecutivo, aliás, nos valores desse produto, que já havia sofrido queda de 9,8% no dia 24 de julho. A Petrobras vem alterando o preço do botijão trimestralmente para, segundo a petroleira, suavizar os impactos da volatilidade no mercado externo sobre os valores domésticos, ou seja, aliviar o bolso do consumidor. E o mesmo consumidor final deve ficar atento, pois o repasse dessa redução é ainda incerto, porque depende da incidência de impostos e da margem de lucro visada pelas empresas, que isso aí varia de lugar para lugar. Renata. Obrigada, Marcelo, pelas informações ao vivo direto do Rio de Janeiro. E olha, o Congresso retoma as atividades esta semana. E na pauta da Câmara, o segundo turno da reforma da Previdência. Quem acompanha e traz os detalhes para a gente, a repórter Selma Dias. Selma, será que dá para concluir esse trabalho essa semana? Bom dia para você. Olha, a ideia é essa, viu, Renata? Bom dia para você, para quem nos acompanha. Olha, a previsão é começar essa votação amanhã e concluir até quinta-feira. Em função disso, os presidentes aqui da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre e o ministro da Economia, Paulo Guedes, vão se reunir no início da tarde de hoje. Para aprovação aqui na Câmara são necessários 308 votos, o apoio de, no mínimo, 308 deputados. E o mapeamento desses votos já começa a ser feito, então, pelas lideranças. Nessa fase de tramitação, os deputados não podem mais alterar o texto, mas podem retirar partes daquilo que foi aprovado em primeiro turno. O governo acha que não vai encontrar dificuldade nessa fase, por isso espera que o texto chegue ao Senado já na semana que vem, para começar a ser debatido e votado primeiro na Comissão de Constituição e Justiça. Lá não tem comissão especial, então, da CCJ, seguirá direto para o plenário para ser votado em até 60 dias. Modificações, se elas acontecerem, o texto precisa voltar aqui para a Câmara, mas a tendência é que eventuais mudanças sejam tratadas por meio de uma PEC paralela. A gente cita, por exemplo, a discussão sobre a inclusão ou não de estados e municípios nessa PEC da reforma da Previdência. Então, esse assunto domina a semana por aqui. Depois disso, o foco vira, então, para a reforma tributária, que é um tema muito importante e vai exigir um esforço político muito grande, tanto aqui do Congresso quanto do Palácio do Planalto. Renata, volto com você. Obrigada, Selma Dias, pelas suas informações. E atenção, estudantes! A partir de hoje, estão abertas as inscrições para bolsas remanescentes do ProUni, o programa Universidade para Todos. É mais uma chance para quem não foi selecionado nas chamadas anteriores. Diferente do processo regular, nesta etapa, não há nota de corte e a ocupação das bolsas é feita por ordem de inscrição. Outras informações, é só acessar o site do ProUni. Os principais aeroportos brasileiros passaram por uma pesquisa de satisfação e conquistaram a aprovação dos passageiros. Tempo de fila, segurança, qualidade no embarque e desembarque, sinalização, estacionamento e até acesso livre à internet. Para avaliar a qualidade dos aeroportos brasileiros, quem opina são os passageiros. Pelo que eu estou vendo aqui, está tudo certinho. Já fiz o check-in pela internet, então está tudo ótimo. Ao todo, a pesquisa afere 37 indicadores de satisfação dos passageiros nos 20 maiores aeroportos do país. Pela primeira vez, desde 2013, todos eles tiraram nota acima de 4, o que é considerado bom ou muito bom, já que a nota máxima é 5. Isso é resultado de uma política pública que vem sendo adotada ao longo dos últimos anos, tanto na parte de infraestrutura, de investimentos para melhorar a infraestrutura, quanto na parte de gestão para poder melhorar a qualidade do serviço público que é prestado à população brasileira. O aeroporto melhor avaliado do país foi o de Curitiba, nota 4,72, seguido por Vitória, Campinas e Confins, em Belo Horizonte. Nove aeroportos foram concedidos à iniciativa privada, onze são administrados pela Infraero. A Infraero tem uma capacidade, tem um valor intrínseco nos seus funcionários muito forte. Uma capacidade profissional, uma dedicação excelente. O indicador que recebeu a nota mais baixa entre os passageiros foi o custo-benefício dos produtos comercializados das lanchonetes e restaurantes dos aeroportos brasileiros. Aqui em Congonhas, um dos mais movimentados do país, um simples café expresso custa em média sete reais. Realmente é uma diferença bem grande, né, se a gente for comparar com os outros lugares. Outros pontos que merecem atenção são qualidade da internet sem fio e disponibilidade de tomadas. Se conscientizar e fazer o melhor sempre, economizar em algumas situações, dá para se melhorar. Policiais e bombeiros militares já podem trabalhar junto com os professores nas escolas cívico-militares. Eles atuam como monitores. Nossa equipe visitou uma escola em Brasília, onde a ação já está sendo realizada. Este ano, a rotina nesta escola em Brasília mudou. Nós fazemos o achamento da bandeira todos os dias com o hino nacional. Damos aula de ordem unida, de noção de civismo, né, fazemos algumas palestras para eles. A escola participa do projeto de gestão compartilhada, uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O modelo, que vigora em quatro escolas públicas desde o início do ano, tem policiais e bombeiros militares para cuidar da disciplina das unidades. A comunidade foi favorável a ter o projeto na escola, então desde fevereiro que a gente está com a gestão compartilhada nessa escola. Enquanto você está ensinando, está explicando, o aluno está prestando atenção, ele não está conversando, ele não está tirando foco. Ele não fica mais querendo sair toda hora, ou seja, a aula começa a ter mais interesse para ele a partir do momento que ele presta mais atenção. Os alunos concordam, a disciplina melhorou o ambiente. As pessoas têm mais respeito umas pelas outras, assim, é algo que já deveria vir de cada um, mas está sendo bom. Os policiais, eles tentaram deixar o ambiente mais confortável, uma mudança de cada vez e está sendo uma mudança bem gradual. Desde o começo a violência diminuiu bastante, o que era preocupante aqui na Redondeza, agora com a polícia melhorou muito, a gestão melhorou também. E o Ministério da Educação quer expandir esse modelo para todo o Brasil. A ideia é implantar 108 novas escolas cívico-militares no país até 2023. O objetivo do projeto, que faz parte do compromisso nacional pela educação básica, é melhorar a qualidade educacional com base no sucesso já observado nas escolas militares em funcionamento no Brasil. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Vamos então ao nosso mapa. Em Rio Branco, predomínio de sol. Em Fortaleza e em Goiânia, temos céu parcialmente nublado. E em São Paulo, tempo nublado e com possibilidade de chuva. Em Curitiba, céu parcialmente nublado. Vamos às temperaturas? No Rio de Janeiro, os termômetros marcam mínima de 14 graus, máxima de 24. Maceió, mínima de 22, máxima de 29. E em Brasília, mínima de 15, máxima de 25 graus. E agora vamos falar de esporte. Um final de semana recheado de medalhas no PAN. Os atletas brasileiros conseguiram garantir 10 medalhas em diversas modalidades. E já estamos em segundo lugar na competição. A equipe de canoagem 100%, patrocinada pelo Bolsa Atleta, faturou o ouro e fez história. Ana Sátila e Pedro Gonçalves foram os destaques do final de semana. Juntos, eles faturaram os quatro ouros. C1 feminino, K1 masculino e canoagem slalom extremo, feminino e masculino. Felipe Borges fechou C1 masculino em terceiro lugar. Já o tenista João Menezes se tornou o sétimo brasileiro a conquistar um título pan-americano de simples na modalidade. E comemorou o ouro e a vaga nos Jogos de Tóquio 2020. Mas a lista de conquistas dos brasileiros não para por aí. E para resumir, vamos ao quadro de medalhas. Até agora, o Brasil já conquistou 72 e passou para o segundo lugar. São 34 de bronze, 16 de prata e 22 de ouro. A chuva de medalhas mereceu um post do ministro da cidadania, Osmar Terra. Ele comemorou as conquistas até aqui. Você vai cortar os cabelos? Que tal doar? Os seus fios podem se transformar em perucas para pacientes com câncer. Parece só uma peruca, mas para essas mulheres é autoestima de volta. Eu não senti outra pessoa, né? A autoestima aumentou, né? Foi lá, elevou, né? Mas o importante mesmo é a cura. A Rede Feminina de Combate ao Câncer doou dezenas de perucas aqui no Hospital de Base de Brasília. A ideia é que as mulheres experimentem os modelos e escolham aquele que ficar mais bonito. Na hora que elas colocam uma peruca, elas se transformam, alegria. E isso tudo serve de estímulo para que elas possam combater o câncer com mais tranquilidade, né? A queda do cabelo é um dos efeitos colaterais dos tratamentos contra o câncer. Entre as mulheres, são mais de 300 mil novos casos da doença por ano. Da quimioterapia, os sintomas, eu acho que o que afeta mais a mulher é o cabelo. Quando começa a cair é bem forte, é um baque mesmo. Qualquer um pode doar cabelo e ajudar uma das redes femininas espalhadas pelo país. É só cortar pelo menos 20 centímetros com os fios amarrados e secos. Foi como fez Severina, que trouxe o filho Abraão para doar os fios cultivados desde que nasceu. Fiz uma promessa com Deus para segurar ele na minha barriga e graças a Deus deu tudo certo. Prometi para Deus que iria doar para a instituição do câncer o cabelo do Abraão. E hoje estamos cumprindo com essa missão, graças a Deus. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela companhia e a gente se vê amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus